Meu nome é Joaquim, eu sou aluno da Salete, no Anui. E eu estava num projeto que eu ajudei um aluno, que antes sempre não fazia nada na sala, sem ter necessidades. E com o que eu ajudei ele, eu vejo que ele mudou demais, a atitude na sala e também o pessoal, tipo, fora da sala. E eu vejo que isso me ajudou também, eu aprendi muito com esse aluno. E eu fico muito feliz por isso. Meu nome é Gabriel Lima, do nono ano E. E o bom desse projeto é que a gente, nos alunos, tem dificuldade de chegar e conversar com o professor sobre o nosso problema. E ter um amigo do nosso lado é muito importante, porque a gente consegue falar a mesma língua e solucionar o problema que a gente convida. Meu nome é Brenda, eu sou do 8º B. E eu estou participando de um projeto, Adote um Amigo, que é a professora Salete, montou isso. E o projeto, ele é pra ajudar, tipo, a gente se junta pra tirar, pra esclarecer dúvidas que a gente não consegue muitas vezes chegar na professora. Porque assim como eu, a gente tem medo de chegar e perguntar, porque a gente às vezes é inseguro. E eu me juntei com uma amiga minha da turma, o nome dela é Ellen. E a gente também não tinha uma boa relação, mas com esse projeto a gente acabou se conhecendo melhor, tendo uma facilidade. Eu tirei dúvidas que eu jamais pensaria que isso vinha atrapalhando as minhas notas. As minhas notas melhoraram e eu penso que esse projeto, além de esclarecer dúvidas e ajudar a gente a aprender melhor, a gente acaba criando uma facilidade, uma sociedade melhor dentro da turma. A gente tem, a gente consegue ter mais simpatia entre as pessoas e mais respeito. Porque tem muita gente que não respeita a dúvida de outros colegas. E espero muito que as pessoas, assim como eu, se sintam bem com isso. Oi, eu sou o João Pedro, aluno do Nono D, e hoje eu vim falar um pouco sobre o Adote um Amigo. Oi, eu sou a Nicole, do Nono Ano D, e também vim falar sobre um pouco do projeto Adote um Amigo. Eu queria falar que desde o começo, quando a professora deu a iniciativa de falar isso, bem antes a gente já ajudava um ao outro, já se colocava a dispor. Eu sempre coloquei a meia dispor, a ajudar meus amigos, porque eu gosto disso. Desde sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de ajudar um ao outro. E a gente fica muito feliz em poder participar desse projeto, porque a gente sente que a professora pode confiar na gente, que a gente tem capacidade para isso. E como a gente já é o Nodela faz tempo, então não custa ajudar. E a gente fica muito feliz em poder ajudar, porque além de poder estar ensinando a uma pessoa que a gente sabe, a gente aprende melhor com isso. Sim.